Dois minutos! Restam apenas dois minutos para o fim do concurso de Castelo de Areia! E pronto! Com tempo sobrando! Vocês também? É claro! Com certeza! Com perfeição! Uau! Estão mais que incríveis! Estão sim! Mas, tô preocupada que eles não combinem! Vejam os outros! Isso tá demais! Restam um minuto! Estamos com problemas! Talvez, possamos trabalhar juntas e dar um jeito! Isso! Ainda temos um minuto! Com certeza podemos fazer o melhor Castelo de Areia de todos! Ficaremos calmas e sem pânico! Eu tô em pânico! O tempo já! Um pouquinho mais da rata, Pia Lê também! Isso é impressionante, meninas! Obrigada! E viu a ponte levadiça? Funciona de verdade! E o poço também! E se observar esta gemela? Verá um cavaleiro de areia minúsculo com uma armadura de conchinhas! Incrível, meninas! Desqualificadas! Vocês estão trabalhando depois do apito final! Nós sabemos! Este concurso foi para os cães! Meus parabéns, cães! O seu castelo era realmente o melhor! Uma pena que não possam vencer! Tudo bem! Só queríamos trabalhar juntas e nos divertir! Oh! E se fizermos um planetário? Legal! Bom, o dovo começou hoje de manhã! Que começou do mesmo jeito que todas as manhãs! Uma manhã qualquer onde você e seus amigos decidem fazer um desfile de moda no quintal da sua casa! Ai, isso é um desastre! Ah, qual é, Laila? A gente só está fazendo esse desfile por diversão! Exato! E o que é mais divertido do que fazer as coisas perfeitamente? O que pode dar errado? A gente só vai caminhar na passarela! Não tem muito como errar nisso! Ah, ou tem? Claro que tem, Laila! Andar na passarela é uma arte! Profissionais passam anos praticando movimentos como o passo cruzado! Vejam! Até mesmo eu não dominei totalmente esse! Se a gente quiser que esse desfile seja perfeito, vamos ter que praticar uns passos mais simples! Mas não se preocupem! Não estamos! Tudo vai ficar bem! Acho que já estava tudo bem! Desde que eu tenha... Isso! Meu amuleto da sorte! Nossa, que bracelete lindo! Isso te traz sorte mesmo? Eu não sei te responder! Eu só gosto de usá-lo em ocasiões especiais! Essa é uma ocasião especial? Eu achei que fosse só um desfile de quintal! Quando se trata de moda, toda ocasião se torna especial! Em seus lugares, pessoal! Bem-vindos ao primeiro desfile de moda de quintal de Pollyville! Cada garota está vestindo uma roupa maravilhosa criada pela própria Chrissy! Nossa primeira modelo é a Laila! E nossa, eu tenho que admitir, ela sabe o que faz quando o assunto é desfilar na passarela! É! Não! Desfilem assim! Façam o que eu faço! Bom, a gente fez o que você fez! Ah, não foi tão ruim! Serviu de desculpa pra gente vir ao salão... Pra lavar essa sujeira! Sem contar que a plateia parece ter adorado o desfile! É, isso tá longe de um desastre total! Bom, espero que vocês não me culpem pelo que aconteceu! É claro que não! Porque não foi minha culpa! Quando o assunto é moda, eu não cometo erros! Ah, relaxa! Todas nós cometemos erros! Ah, eu não! Eu ainda tô tentando descobrir por que as coisas não foram perfeitas! Mas eu não faço nem ideia! É isso! Deve ter sido o meu bracelete! Como assim? Bom, talvez ao invés de ter me trazido sorte, isso pode ter me trazido azar! Não existe essa coisa de azar, cientificamente falando! Não! Só pode ter sido isso! Afinal, não tem como ter sido minha culpa! Só me deixe tirá-lo e eu vou mostrar! Ele deve ter emperrado quando eu cair! Layla! Ai, não! Rápido, Shine, desliga! Eu não queria acreditar! Mas é mesmo verdade! Tá tudo bem, Layla! Você não é perfeita! O quê? Não! Eu quis dizer que é verdade que esse bracelete é amaldiçoado! É um amuleto de azar! Eu repito, não existe essa coisa de azar! Cientificamente falando! É, você só precisa de uma mudança de clima! Vamos sair um pouco e... Ei, não posso sair com isso! Pode cair um raio na minha cabeça! Ou pior ainda, um piano! Para de bobagem! Falar é fácil, né? Não é você que tá com o amuleto do azar preso no seu braço! Eu não vou sair lá fora desse jeito! Vão na frente, meninas! Eu falo com ela! Layla! Você está bem? Agora eu tô! Achei uns acessórios pra ajudar com o meu problema! Acha que vou mudar minha sorte? Com certeza mudou sua aparência! Não! Nada de espelhos! Vai que eu quebro! Isso só ia me trazer mais azar! Você tá sendo ridícula! Se escondendo atrás de trevos de quatro folhas e ferraduras! Eu sei! Eu sei! Olha! Eu... Estou tão cafona! Ah, Polly, você vai ter que me ajudar! Não se preocupe! Vamos arrumar isso! Ah, é? Onde? E se aparecer um gato preto no caminho ou... Relaxa! Essa coisa não quer sair mesmo! Já que o bracelete não sai, você pode pelo menos mostrar pra ela que o bracelete não dá azar! Mas é claro! Afinal, não existe essa coisa de azar! Cientificamente falando! É isso aí! São só probabilidades! Tá, tudo bem! Qual é a probabilidade de você provar isso cientificamente pra Laila? Ah, eu diria que está nas cartas! Conheçam a Robô das Cartas! Ela foi programada pra ganhar uma vez e perder uma vez! E ela sempre consegue! Porque não existe essa de sorte! Vejam! Robô das Cartas venceu! Ótimo! E agora? A Laila vai vencer! Robô das Cartas venceu! Muito bem! Agora dessa vez... Robô das Cartas venceu! Robô das Cartas venceu! Robô das Cartas venceu! Robô das Cartas venceu! Vai, robô! Vai, robô! Vai, robô da carta! Veita! 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 Eu nunca vi isso. Isso prova tudo. O meu bracelete é amaldiçoado. Pelo menos eu sei que nada daquilo foi minha culpa. Esse bracelete é mais poderoso do que a ciência. Então vamos ter que ser não científicas. Esse bracelete nunca te deu azar antes, não é? Quer dizer, antes do desfile de hoje cedo? Não. Qual é a sua hipótese, Polly? Alguma coisa aconteceu no desfile de moda que causou esses problemas todos pra Laila. Só temos que reverter isso. Isso! Mas como? Refazendo as mesmas coisas que fizemos hoje cedo, mas ao contrário. Tudo que a gente precisa fazer é recriar tudo do jeito que foi, que devia ser... Impossível! Desculpa, Polly, mas nada pode contra o meu amuleto do azar. Ei, é você quem acredita em sorte. Eu acredito que não tem nada que uma garota não possa fazer se ela colocar imaginação nisso. Tá bom, e qual é o plano, Polly? Chris, você e a Lia achem outro lugar pra fazer o desfile. Um lugar com palco e holofotes. Shani, você reúne a plateia. Vocês fariam tudo isso? Por mim? Depois de todo o problema que eu... Digo, que o meu bracelete causou? É claro! É, quer dizer, a gente pode não ser perfeita. Mas quem precisa de perfeição quando se tem amigas? E isso nos traz de volta para... O agora! É, isso vai dar. É, legal! Uhul! Adeus, pessoal, ao primeiro desfile de moda anual ao contrário de Pollyville! Diga um adeus para as nossas modelos! E aí está a estrela do nosso desfile de moda, Layla! Layla! Eu não consigo! Toda essa gente... Eles nem podem ver você! Está todo mundo ao contrário, lembra? É. Ai, como eu posso fazer isso? Com todo o meu azar, eu não consigo nem andar pra frente perfeitamente. Quem precisa ser perfeita quando tem amigas? Eu estraguei tudo! Eu não fiz uma caminhada perfeita! O que é incrível! Como isso pode ser incrível? Você já cometeu um erro, o que significa que perfeição está fora. Então você só tem uma opção agora. Divista-se! Mas com o bracelete eu não posso! Mas você não vai desistir, vai? Estaremos aqui se você tropeçar. Vai, tenta! Nossa! Ela está fazendo um passo cruzado! Não! Ela está fazendo um passo cruzado ao contrário! É mesmo isso? É possível? Eu acho que é! Eu consegui! Digo, eu não fui perfeita, mas... Mas você foi incrível! Tem razão, eu fui! Eu venci o bracelete! Ei, vai entender! Acho que ele abriu quando eu caí. Sabe, eu não sei nem se essa coisa era mesmo do azar. Não era? Então o que causou todos os seus problemas? Acho que fui eu. Eu achei que eu tinha que ser perfeita. Mas quer saber? Quem precisa ser perfeita quando se tem amigas? Eu estava esperando para você ver as coisas assim. Com um pouco de imaginação, não tem nada que uma garota não possa fazer. Incluindo um passo cruzado ao contrário. Tá bom, talvez um pouco de imaginação e alguma prática. Um... Quem quer um biscoito? Eu! Eu! Muito bem, um para você, para você, para você e para você. Ah, seus biscoitos de aveia são uma obra de arte, Polly. Hum, eu concordo! Acho que nem todo mundo curte seus biscoitos, Polly. Mas ele é o único. Uh, e isso aqui é incrível! Isso é terrível! Lia, qual é o problema? É o parque de Pollyville. É, tem um pessoal tentando juntar dinheiro para comprar balanços para as criancinhas terem onde brincar, não é isso? Eles estão tentando, mas ainda não juntaram o bastante. E o prazo é hoje à noite. Então as crianças não vão ganhar balanços? Mas isso é terrível! Eu quero fazer alguma coisa para ajudar antes que seja tarde, mas não consigo pensar em nada que renda dinheiro bastante a tempo. Ai... Toma, coma um biscoito! Isso vai te animar! Eu não acho que um biscoito vá... Ai! Isso é muito bom! Estão pensando no que eu estou pensando? É lógico! Sim! Seria o ribídio um metal alcalino? Eu não faço ideia, mas vou deduzir que sim. Vocês podiam me animar mais. Que delícia! Você consegue fazer mais desses biscoitos, Polly? Com certeza! Mas você não vai poder comer. Porque nós vamos vendê-los para juntar dinheiro para o parque. Você é a melhor, Polly. Mas é bom se apressar, porque o parque precisa do dinheiro até o fim do dia. Bom, a conta é simples. Se a gente quiser ganhar muito dinheiro, só precisamos fazer muitos biscoitos. Eu nunca fiz mais do que uma dúzia por vez. Vou precisar de ajuda. Ou eu posso ir em casa e trazer meu robô ajudante? Não, valeu. O seu robô é uma máquina incrível. Mas eu estou acostumada a fazer isso à mão. E com vocês todas emprestando suas mãos, eu sei que vamos fazer muitos biscoitos rapidinho. Só tem um probleminha, Polly. É? A gente não sabe fazer os seus biscoitos. Então vamos usar o que vocês sabem. Sharni, você entende de medidas científicas mais do que todas. Afirmativo. Então você vai medir os ingredientes. Chrissy, você é a melhor artista do pedaço. Seu trabalho vai ser decorar os biscoitos. Tô nessa. E quanto a mim? Com certeza deve ter algo importante para alguém com tanta classe e bom gosto quanto Moá possa fazer. É. Já que você tem tanto bom gosto, você pode ser a nossa provadora oficial. Agora mãos à obra, galera. Espera. Espera. Nós temos biscoitos! Que cheiro é esse, hein? Tá sentindo isso? Hum, que cheiro é esse? Ai, é biscoito! Que cheiro bom, nossa! Hum, nossa! Ai, eu vou querer um biscoito. Vamos lá, eu quero também um biscoito. Por favor, eu quero um biscoito. Por favor, por favor. Obrigada, obrigada. Tendemos tudo! Que ótima notícia! Mas tem a ruim. Ainda não juntamos o bastante pra comprar o balanço das crianças. Essa não é a única má notícia. Olha! Ai, eu quero mais biscoitos. Por favor, por favor. Acabaram os biscoitos. E todo mundo que comprou um quer mais. E parece que eles contaram aos amigos também. Na verdade, não são más notícias, sabe? Com tantos clientes assim, aposto que podíamos vender mais de mil biscoitos. Eu que daria dinheiro bastante pra comprar o balanço das crianças. Ah, e você? Acha que a gente consegue, Polly? Eu sei que sim. Lia, você fica aqui. Não importa o que aconteça, não deixe os clientes saírem. Enquanto isso, a gente vai buscar mais ingredientes pra fazer mais biscoitos e voltaremos o mais rápido possível. Já usamos todos os ingredientes que eu tinha em casa. Então eu fiz uma lista de tudo o que precisamos. Muito bem, vamos começar pegando toda a farinha que tiverem. Ah, mas que farinha? Ah, não! Acabou tudo! Acabaram várias coisas. Se meus poderes de observação estiverem corretos e estão... Várias coisas que a gente precisa estão em falta aqui. Muito bem, nada de pânico. Mas estamos ficando sem tempo. Então vamos nos separar. Vamos pra todo lugar em Pollyville que a gente consiga pensar. Temos que achar esses ingredientes em algum lugar. Temos que achar esses ingredientes em algum lugar. Ah, eu não tenho o dia todo. Eu acho que eu vou levar o meu cachorro pra passear. Espera! Não vão! Vocês... Vocês vão querer ouvir isso! O tio Donald tinha uma fazenda... Por que ela tá cantando? E na fazenda tinha um porquinho... Isso foi tudo o que eu achei. Não tem ingredientes o bastante. E agora o que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer é humanamente impossível fazer biscoitos o bastante com isso. Eu concordo. Isso é humanamente impossível. Hã? Por isso eu pedi pra Shone passar na casa dela e trazer... Meu robô-ajudante! Saudações! Quando recebi sua ligação, Polly, eu tomei a liberdade de reajustar a configuração interna do robô pra que ele pudesse reutilizar qualquer composto orgânico em componentes úteis. Ele pode pegar qualquer comida e transformar nos ingredientes que a gente precisa pra fazer os biscoitos. Me alimente! Vocês ouviram! Peguem tudo o que puderem! Vamos! Vamos! Take a look around your ordinary world! Shake it up with this extraordinary girl! She's here to change her ordinary view To make it exciting and new To make it exciting and new Let's go, Pauline This is Pauline Let's go, let's go Pauline Peguei! E foi assim que a nossa história começou Eu tenho que admitir Esse robô sabe mesmo fazer biscoitos bem rápido Eu não sei por que não usamos ele antes Ai, isso tá horrível, Eka Deixa que eu sugo isso Afinal, eu sou a nossa provadora residente e... Ah! Ah, meu Deus! Estão horríveis! Vamos ter que começar de novo Não podemos, usamos cada gota de mostarda e esguicho de ketchup que a Pauline tinha Não tem mais nada pra alimentar o robô ajudante É verdade, não temos tempo também Não, acho que as crianças não vão ganhar seu balanço no final Vai por mim, você não quer isso Ah, pelo menos alguém gostou deles Ah, que bom pra ele Mas infelizmente vai ser muito difícil encontrar gente que goste de biscoitos ruins tanto quanto ele Tem razão, não tem como a gente encontrar pessoas que gostem disso Então por que você tá animada? Porque eu sei como a gente pode usar esses biscoitos pra comprar o balanço das crianças Acho que eu sou uma dançarina melhor do que eu pensei Ah, isso é ótimo Ah, vocês conseguiram terminar os biscoitos a tempo Bom, na verdade, não, não conseguimos O que foi que ela disse? Fez biscoitinhos de cachorro? Não qualquer biscoitinho de cachorro Eu nunca vi minha Jane gostar tanto de alguma coisa Eu esperava comprar biscoitos de gente Mas vendo esses biscoitos alegrarem a Jane Eu prefiro gastar meu dinheiro nesses doces pra ela Ah, eu quero Eu também vou querer, eu também Claro, sem faltar, amor É o que eu sempre digo Não tem nada que uma menina não consiga fazer com um pouco de imaginação A gente pode ter feito de uma confeitaria ruim, uma confeitaria deliciosa E olha, deu certo Conseguimos o dinheiro e bem a tempo Tenho que admitir As coisas não poderiam ter acabado mais deliciosas Ah, que bonito Vamos saber Ah, ai Ah Espera, lá está ele Olha lá o cachorrinho Eu sei que você deve estar meio confuso Eu também estou Veja como tudo começou Oh, vamos andar na roda gigante Depois da montanha rusa Só não esqueçam que vocês prometeram que a gente ia na praia coletar espécimes de ostras mais tarde Ah, olha só que lindo Um cãozinho É Mas o que ele está fazendo nesse lugar? É sem ninguém com ele Hum, é só uma teoria, mas o mais provável é que ele esteja perdido Eu diria que é mais do que uma teoria Olha Ele está perdido Nossa, temos que ajudá-lo a voltar pra casa Será que ele é amigável? Eu acho que sim O fofinho quer brincar É Brincar te esconde, esconde Olha pra você Olha pra você Que tal vocês duas irem procurar o cãozinho? Ele está ali Não, não Ele está ali Não, Chrissy Ele está lá É quase como se tivesse mais de um cãozinho aqui É mais provável que seja uma ilusão de ótica criada pelos espelhos Mas então como vamos encontrar o cãozinho aqui? Não vamos Porque o cãozinho não está mais aqui Vamos Olha ele ali Pegamos ele agora Espera, pra onde ele foi? Ali Como ele vai ver? Eu não sei Eu nunca ouvi falar de nenhum mamífero capaz de fazer isso Olha Mas, mas Como foi que ele chegou lá em cima? Deixa isso pra lá Pega ele Não, não me diga que ele fez isso Eu podia dizer, mas ele não ia deixar de ter feito Essa não E agora, como vamos pegá-lo? Eu já sei como Vambora Assim que chegarmos no alto, vamos alcançar o filhotinho dessa roda gigante Eu não acredito Agora ele está ali na passarela Como foi que ele desceu tão rápido? Esperem, olha Como que ele voltou lá pra cima? Vamos Espera aí Estamos correndo que nem malucas e a única coisa que conseguimos foi nos cansar Se é pra pegar o cachorrinho, tem que ser com estratégia Leia, você tem mais bichinhos que todas nós Alguma ideia? Na verdade, sim Eu já sei como pegar esse cãozinho Ao invés da gente correr atrás dele Podemos fazer ele vir até nós Usando comida como uísca Aqui, menino É gostoso É um cachorrinho O quê? A pipoca já era E lá se foi a estratégia, vamos Lá está ele Na praia Eu acabei de vê-lo do outro lado do calçadão Espera, lá está ele Lá está o filhotinho Agora vocês sabem tanto quanto eu O que não é muito Que isso é muito estranho É como se ele pudesse estar em dois lugares ao mesmo tempo Mas isso é impossível Não é? Tá bom Certo Aí Desculpa pela bagunça O cãozinho derrubou a tinta Ei, eu pedi desculpas Não, não, não Eu digo é perfeito que a tinta tem espirrado O cãozinho passou direto por ela Olha, só precisamos seguir o rastro dele As pegadas dele levam direto pra praia Isso tá fácil até demais Ele entrou embaixo da passarela ali Ei, e depois ele saiu por ali Vamos Não tirem os olhos dessas pegadas Com esse rastro Não tem como esse cãozinho despistar a gente agora Ahm, tem sim Ai, minha nossa O que tá acontecendo aqui? Eu não faço ideia Só tenho certeza de uma coisa A gente vai encontrar esse cãozinho Só precisamos nos separar e seguir os rastros Oi, Chrissy Polly, eu tô vendo o cãozinho Ele voltou pra passarela Perto dos jogos Eu já chego aí Lia, tô indo ajudar a Chrissy Ela achou o cãozinho A Chrissy? Mas eu tô olhando pro cãozinho Agora, ele tá na praia Na minha frente Ele tá? Você tá? Tá bom Peraí, eu já chego num segundo Laila, tô ocupada agora Ocupada demais pra me ajudar a pegar o cãozinho Ele tá bem do meu lado na montanha russa Mas como ele... Deixa pra lá Tô indo pra aí Polly, vem pra roda gigante voando O cãozinho tá aqui Mas a Laila disse que ele tava na montanha russa Ué Eu não sei por que a Laila disse isso Eu tô olhando pra ele agora Viu? Não posso duvidar disso Bom trabalho, Shani Lia, Laila, Chrissy Venham pra cá rápido Sim, eu iria Mas eu tô meio ocupada Olhando pro cãozinho agora Ai, minha nossa Como será que isso é possível? Porque eu tô olhando pra ele agora Eu acho que vocês precisam de óculos Depois de virem aqui Me ajudarem a pegar o cãozinho Que tá bem aqui na minha frente Mas como isso pode ser? Nós estamos olhando pra ele agora A lógica indica que as outras meninas estão enganadas É possível que andar embaixo do sol o dia todo Provocou nelas um caso de delírio hipertérmico Que pode causar alucinações e também... Polly? Parece mesmo impossível que a Chrissy, a Lia e a Laila Possam ver o mesmo cãozinho em lugares diferentes Ainda mais comigo e com a Shani vendo ele na mesma hora Mas eu confio demais nas minhas amigas pra duvidar delas Mesmo quando o que elas dizem parece impossível Então vou esquecer se é ou não possível E tentar olhar as coisas de um ponto de vista diferente E daqui de cima tem um ótimo ponto de vista Eu posso ver todo o parque de diversões, a praia e... Hã? Um, dois, três, quatro cãezinhos! Não é à toa que esse cãozinho podia estar em dois lugares ao mesmo tempo Bom, ele, quer dizer, eles não vão escapar de nós agora Muito bem, Laila, estou no lugar olhando aqui você e o cãozinho na sua frente Se for pra esquerda vai poder encurralar ele e pegá-lo no pier Com você me guiando, Polly, o cãozinho não teve chance Isso deu certo Pode apostar que deu certo Funcionou tão bem que todas pegamos o cãozinho Mas como? Como foi que apareceram tantos cãezinhos? Porque sempre foram vários, viram? Os cãezinhos, fiquem onde estão Minha mãe vai recompensar vocês Os cãezinhos voltaram Eu preciso contar pra mamãe Vocês acharam os cãezinhos? Não acredito Quem são vocês? Os cãezinhos voltaram Preciso contar pra mamãe Ah, podem me dizer o que está rolando Ah, minha moça Acharam os cãezinhos das minhas filhas Aham, quatro cãezinhos idênticos para quadrigêmeas idênticas Muito obrigada Me deixe recompensá-las Não, não precisa Devolver os cãezinhos já é a nossa recompensa Além disso, temos o dia inteiro no parque de diversões pra curtir Bom, não foi fácil Mas tudo deu certo no fim Ah, Polly Oh, lá vamos nós de novo Oi, eu sou Polly Pocket E essa é a Pollyville O melhor lugar pra se ter o melhor dia de todos A primeira vista parece ser bem simples Mas olhem mais perto Esse lugar é mesmo incrível É a única cidade que eu conheço onde uma ida ao salão Eu tenho mãos de fada Não é assim, propriedade cabine É bem rápida É, Pollyville é demais Mas ela vai ficar bem melhor Tem duas novas meninas vindo pra cá Uma vem da cidade grande E outra vem do interior Elas devem estar chegando Bem... Agora Oi, eu sou a Polly Ah, oi, eu sou a Layla E eu sou a Lea Ah, pra que essa faixa? É, quem dá uma festa de boas-vindas pra duas garotas que acabaram de chegar? Eu dou Pollyville é o seu novo lar Qual é a melhor maneira de dar boas-vindas se não com uma festa? Opa, peraí Lar? Eu acabei de chegar e eu não quero ser grossa Mas eu não sei se vou ficar por aqui Olha, Pollyville é legal e tudo Mas, ai, eu já tô sentindo falta dos campos e das fazendas de onde eu vim Sem falar do horizonte na cidade grande, arranha-céus e restaurante cinco estrelas Ah, qual é? Dá uma chance Pollyville é o melhor lugar pra se ter o melhor dia de todos E eu vou provar pra vocês Dando a melhor festa de boas-vindas de todas Pras duas Olhem só Minha nossa É, nossa Mas, ah, parece que tá faltando alguma coisa nessa festa Eu não sei como as coisas são por aqui Mas na cidade as festas costumam ter, então... Convidados Ah, eu convidei todo mundo Mas queria que chegassem primeiro Assim podem escolher a comida, a música e as brincadeiras Afinal, essa festa é pra vocês E se isso convencer vocês a ficarem em Pollyville Vai ser a melhor festa de todas Ai, eu não sei Qual é? Ah, tá bom! Tá bom! Nossa! Que demais! Primeira parada, comida O restaurante tem tudo o que vocês quiserem A gente chega lá e sai rapidinho Não! Eu não como isso Ou não Tá bom E que tal o piru? Ah! Eu tô ficando sem opções aqui Baba Ganoush? Espera, Rick! Já sei! Pizza! Todo mundo adora pizza Ah! Legal! Beleza! E vão querer pizza do quê? Ah! Peperoni, por favor Muita carne Ah! Berinjela Ah! Muito vegetal Anchovas, por favor Ah! Não! Anchovas, não Isso vai ser mais difícil do que eu pensei Tá bom Vamos esquecer a comida por enquanto Que tal escolhermos a música? Ai, olha Eu sei que vocês vão concordar comigo Mas quando se fala em festa Um rock bem alto é É a última coisa que você quer ouvir Quando está tentando ouvir os sons da natureza Ai, muito quieto Não é não Tá bom Vamos esquecer a comida e a música Vamos escolher as nossas brincadeiras Que tal uma festa da beleza? É isso! Legal! Eu adoro cuidar da beleza Olha quanta escova de cabelo Legal, eu vou usar a minha pra escovar o seu cabelo E você usa a sua pra escovar o meu Ou não Minha amiga Chrissy é a artista mais brilhante de Polyville Se um problema precisa de uma solução criativa É a ela que você deve chamar Se conseguirem a atenção dela Quando a Chrissy está trabalhando Ela meio que se desliga do mundo Às vezes você precisa E aí, Polly Eu não vi você chegar Tô trabalhando com material que eu nunca usei antes Eu nunca vi nada igual a isso E eu já vi de tudo Nossa, o que isso vai ser? Eu ainda não sei Mas pode ser que seja minha obra-prima Ou talvez só um lanchinho Hum, purê de batatas Hum, que vanguarda! E biosustentável Obrigada! Chrissy, precisamos de ajuda Aham A sua mente criativa consegue criar uma festa divertida pra duas garotas Layla e Lia Que não concordam em nada Aham E isso seria? Uma festa artística, é claro É uma ótima ideia! Então vamos começar! Vou pegar papel e pincéis Eu vou pegar tintas E aventais Oi, eu vou pedir pros meus pais emprestarem umas artes na coleção deles E convidar uns amigos artistas pros aperitivos Também vamos alugar limusines pros críticos e... Que foi? Não é o que vocês querem pra uma festa artística? Ai, me desculpa, Polly Mas eu acho que nós três nunca vamos concordar em alguma coisa Acho que essa é a primeira vez que eu concordo com você Não é culpa sua, Polly Vai ver, Polly, viu? Não é o lugar certo pra nós Peraí, eu ainda não desisti Digo, a gente ainda pode... Não temos quase tempo pra festa começar Vamos lá! Minha amiga Shani vai saber o que fazer Sabe, ela é um gênio Foi ela que descobriu como colocar foguetes nessa scooter Foguetes? Que foguetes! Lia, Laila, conheçam Shani Shani pode projetar uma solução pra qualquer problema Ela tem um QI fora de qualquer tabela Não se importa de eu te bajular, né? Isso não é bajulação, é um fato comprovado Olha a tabela se quiser chegar de novo Tá, tudo bem Mas o que eu preciso mesmo é da sua ajuda com um problemão Problemão? Hum, sem problema Eu sei que tenho a solução para o que quer que seja Em algum lugar por aqui Que tipo de problema é? Astrológico? Biológico? Mitológico? Deixa comigo Com certeza tem uma invenção que resolve Tá bom, legal Eu preciso dar uma festa onde duas pessoas Que nunca concordam em nada Possam se divertir Eu não tenho uma invenção que resolva isso Desculpa, Polly Se fossem prótons, fótons ou emotions É comigo Mas festas? Eu duvido que alguma invenção resolva um problema desses Tá tudo bem, Shani Eu sei que tem alguma coisa em Pollyville Que vai fazer de hoje a melhor festa de boas-vindas pra vocês duas Só temos que descobrir E é melhor correr E é melhor Poxa vida Eu não pude dar a melhor festa de boas-vindas hoje porque Hoje já foi Desculpa, meninas Pelo quê? É, esse foi mesmo o melhor dia de todos Eu concordo totalmente Foi, é? Você concorda? É A gente conheceu todo mundo E vimos tudo Tudo em um dia só Eu não consigo pensar em boas-vindas melhores a Pollyville Ah, também não Amanhã a gente precisa voltar pro salão Ai, eu concordo Ah, e também pra feira Ah, era exatamente isso que eu ia dizer Então vão ficar? As duas? É claro, porque a gente vai deixar a Pollyville Aham, Pollyville é incrível E eu já tô me sentindo em casa aqui Graças a você, Polly Ah, tá bom Depois do mercado do fazendeiro, a gente tem que voltar pro... Tudo bem Pode ter sido completamente por acidente Mas eu consegui Eu dei a elas as melhores boas-vindas de todas Obrigada de novo, Polly Obrigada por tudo Ah Bom, acho que é... Hora de dormir Aham É Amanhã vai ser um dia comprido Estamos quebradas Eu também É hora da gente ir pra casa Pra melhor noite de todas De sono Merecemos Ah Sua espécie Surpreta Surpreta Estamos tão felizes de receber vocês Se divertiram? Oh-oh A festa Eu esqueci dela Eu também E depois das super boas-vindas que você deu hoje A gente tá quebrada Mas e quanto a festa de boas-vindas? Já que é tão tarde A gente nem consegue ficar em pé Só podemos fazer uma coisa Transformar essa na melhor festa do Pichão É sempre show Polly Polly Vai ser o melhor dia de todos Vai ter muita diversão Porque quando estamos juntas Cada dia é sempre um O que é 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 um dia que é 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 que é